Oi, esboa! Ai, ex-querida. Ai, abri. E aí, querido, tá bom? Tô dando um bate-coxa, homossexualmente correto. Beijo. Tudo de bom. Tô do lado. Ai, eu abri. Mudou tudo. Borboletas. Borboletas também sangram? Por que eu? Porque eu tinha que ser assim. Eu não posso estar fadada a ser isso. Porque ser gay ainda era muito pesado pra mim. Sempre existiram as estranhas. Onde é o lugar que nos cabe? Parece que é a rua mesmo, a sarjeta, a noite. Ai, o velho tem que enviadecer. 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 Ai, meu Deus, o que é isso que essas fichas tão fazendo? Pessoal do lado que eu olho, eu tô desenguadecendo. Gente, não adianta correr. Não adianta fugir. Não vai fugir. A bestiça vai te perseguir até o final, amor. Quem tava ao meu redor sabia do que eu era. Se eu peguei, eu... Cara, não posso fazer nada. Eu nasci gay. Eu acho que as pessoas nascem assim. Ele anda segurando as duas mãos e a gente percebe... Como incomoda. Como incomoda. As paradas que conquistaram o Brasil inteiro são celebrações do amor. Nós estamos ensinando este país a amar, porra! Chegou a nossa vez. A gente abriu o armário. O importante agora é sair.